Música Um café e um amor Quentes, por favor Sem excesso de doçura ou amargura Forte, doce Que ambos façam meu coração acelerar E que mantenha viva Um café e um amor Quentes Por favor Que nenhum deles eu sofra do vício Mas que de ambos eu possa me dar o luxo do hábito Um café e um amor Quentes, por favor Pra ter calma nos dias frios E dar colo quando as coisas estiverem por mim Que eles nunca venham com o gosto do ontem Nem assim pelo amanhã Que me façam feliz nesse agora E que me abraça e dava eu E que me abraça e dava eu E que me abraça e dava eu E que me abraça e dava eu